Olhares atentos e alegria de quem vê em um programa a possibilidade de gerar renda. No estado do Rio Grande do Sul, serão 10 mil beneficiados com o programa Fomento às Atividades Produtivas Rurais, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Nos dias 30 e 31 de outubro, equipes da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, a SDR, e da EMATERASCAR, lideradas pelo secretário adjunto da SDR, Lindomar do Carmo Moraes, estiveram visitando e conhecendo os projetos dessas pessoas. No município de Lagoa Vermelha, 16 famílias vão receber os recursos. A reunião foi na comunidade de Santa Luzia. De vir trazer esse programa tão importante, esse programa do Governo Federal, o qual nós somos os responsáveis pela execução junto com a EMATER, poder trazer esse programa de fomento para essas famílias que tanto precisam fazer um desenvolvimento melhor na sua propriedade. E ainda mais quando é todo ele subsidiado para o nosso agricultor, é a importância dessas 16 famílias que vão estar sendo beneficiadas com esse programa. Quem sabe desse pequeno programa não surja uma grande agroindústria aí no futuro. A gente fica feliz por ver a alegria desses agricultores que foram contemplados e com certeza teremos excelentes projetos aqui nos próximos dias. Então, esse projeto vem de encontro com aquilo que a gente sempre preconiza na assistência social, que é o desenvolvimento da autonomia das famílias. Então, ela dá oportunidade para a família se desenvolver como um todo, gerando novas oportunidades de trabalho, geração de renda, desenvolvimento pessoal, comunitário também, traz recursos para a comunidade. Então, essa é uma grande oportunidade que a gente vê das pessoas poderem tentar dar os primeiros passos para sair dessa linha da pobreza e daqui a pouco começar a se desenvolver e aí quem sabe a gente tem grandes empreendimentos no futuro. Então, muito bem-vindo essa política pública do fomento para a nossa cidade que vai contribuir muito com as nossas famílias do meio rural. Abrangendo os municípios de Muli Terno e Ibiraiaras, os beneficiários participaram da reunião na terra indígena Monte Caseiros. Os dois municípios somam mais de 220 famílias beneficiadas, entre indígenas e agricultores. O programa busca somar esforços para o enfrentamento à estiagem que o Rio Grande do Sul enfrentou em 2022, sendo que os impactos mais agravados aconteceram junto aos agricultores familiares. Para participarem, as famílias devem enquadrar-se em alguns requisitos, entre eles, estarem inscritas no Cadastro Único de Assistência Social, além de morar no meio rural. A importância desse recurso, que mais uma vez chega ao acesso das famílias que estão numa condição maior de vulnerabilidade social, é a questão da autonomia das famílias de decidirem o seu projeto a partir da sua perspectiva de futuro. E na maioria são famílias coordenadas pelas mulheres, então isso traz com muita potência o protagonismo das mulheres na tomada de decisão realmente do projeto melhor para a sua família, pensando nos seus filhos, pensando no dia de amanhã, no desenvolvimento de uma atividade que seja capaz de trazer renda ou também que possa contribuir na melhoria da alimentação, de um alimento limpo, saudável, conforme a dieta alimentar das famílias e isso vai sendo repassado e reforçando a questão cultural dentro das famílias e como um todo na comunidade. Os selecionados elaboram um projeto produtivo com acompanhamento e orientação técnica da Emater Ascara. Cada família deverá receber R$ 4.600 em dois anos de programa. Nós investimos em galinhas, com galinhas ponhedeiras, juntar mais ovos, criar mais pinta, aumentar as galinhas, né? Para dar produção mais e que vem ajudar muita gente também, né? Eu gostei da oportunidade. Daí eu já gosto de lidar com esse bichareno, vamos aproveitar, né? A renda que vai vir, nós vamos investir em suíno, vamos fazer um chiqueiro e vamos criar suínos. Para nós é boa e Santa Luzia agradece a todos vocês de virem aqui participar conosco, né? Aumentar a nossa renda, até que a gente pode ajudar as pessoas, né? Esse programa é uma coisa muito boa que veio para nós aqui e uma ajuda muito boa. Tipo, a gente precisa, né? Tipo, às vezes a gente tem um sonho, tem um projeto para fazer e não tem condições. E assim, tu tem já o primeiro, uma ajuda, né? Que tu vai investir naquilo que tu está precisando. E para tu ter uma renda melhor, né? A gente estava planejando em aves e suínos e em frutíferas. E com esse 4.600 eu quero comprar mais e mais máquinas para fazer salgadinhos e o forno para aquecer os lanches. Pelo benefício que foi beneficiado muito as mulheres aqui dentro da aldeia. Eu agradeço de coração. Eu agradeço de coração.